Música Anteriormente em A Floresta Então não temos tempo a perder Vamos recuperar o Alfred Eu já vou preparar a armadilha Rápido, levem ela Eu espero que ela acorde bem Ai meu Deus, eu tô com tanto medo Onde eu tô? Ela acordou! Rápido Onde eu tô? Quem são vocês? Por que eu não me lembro direito O que aconteceu? Olá Bem, você era uma zumbi E nós te salvamos Eu era uma zumbi? Bem, nós estávamos tentando salvar um amigo nosso Porque ele virou um zumbi Então nós precisávamos testar isso em alguém E nós testamos em você E você virou um ser humano de novo Muito obrigada Ah, espera Espera, eu tô começando a lembrar É verdade, eu era uma zumbi Sim Bem, agora que funcionou Nós podemos tentar salvar o meu irmão Sim Nós temos que dar um antídoto pra ele Mas nós vamos voltar na floresta de novo Eu posso ajudar se vocês quiserem Eu conheço aquela floresta muito bem Eu fiquei lá por um bom tempo Eu sei que tem um rio lá E todos os zumbis tomam água daquele rio Se vocês quiserem Eu posso despejar o antídoto no rio E assim os zumbis vão virando seres humanos de novo Inclusive o amigo de vocês Você tem certeza que isso vai dar certo? Ah, não se preocupe Isso vai dar certo Eu só preciso do antídoto Ok, nós vamos te dar o antídoto Mas você tem que prometer Que o Alfred vai voltar Eu prometo Oi, Samantha Oi Bonita mala Obrigada Daqui a pouco os professores e os instrutores vão chamar a gente Pra entrar no ônibus pra sair do acampamento Passou tão rápido Sim Você se divertiu? Muito E você Pelo visto Superou essa sua timidez, não é? Sim Eu não estou mais tão tímida Obrigada por Puxar o assunto comigo E não me deixar sozinha Que isso, imagina Pessoal Ops Desculpa, não queria atrapalhar Eu vim chamar vocês porque A professora tá chamando a gente pra ir lá fora já E bem O Alfred ainda não apareceu, não é? Ele ainda não apareceu O que a gente faz? Eu acho melhor a gente contar a verdade É, vai ser o jeito Bem Vamos indo Eles estão chamando Muito bem, alunos Eu quero que vocês me falem a verdade imediatamente O que aconteceu com o Alfred? Andem, vocês precisam falar a verdade Hoje é o último dia do acampamento O ônibus está quase chegando E ele ainda não apareceu Por acaso ele entrou na floresta? Bem O Alfred Ele Eu estou aqui Hã? Hã? Ah Oi Eu tô aqui, tão vendo? Eu estou bem Alfred Por onde você andou? Bem Eu sinto muito Eu quebrei as regras E entrei na floresta Alfred Você está louco Você sabe o que poderia ter acontecido com você? Sim, eu sei Mas não se preocupem Eu estou bem, ok? Estão vendo? Eu estou bem Hã? O ônibus chegou Hã? Ok, então Turma Vamos indo para o ônibus O acampamento Acabou É tão bom te ter de volta Eu te digo mesmo Que bom que eles se reconciliaram Assim Ah, deixa eu consertar o que eu estraguei aquela hora Ei! Alunos, o ônibus já está esperando Por favor, vamos Obrigado Obrigado O ônibus já está esperando Também Transcrição e Legendas Pedro Negri